Olá, muito boa noite! Está no ar mais uma edição do Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV. Hoje, terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021. Começamos mais esta edição do Esporte por Esporte para falar muito de Campeonato Brasileiro. O Santos enfrenta o Grêmio amanhã às 16 horas com desfalques, hein? Tem mais notícias importantes também do Santos. Tem bomba no programa de hoje com o nosso querido Fábio Lázaro, que está de casa, né, respeitando o isolamento depois que voltou do Rio de Janeiro. Já vemos ele aí na telinha, daqui a pouco ele passa para trazer essas informações do Santos. E tem mais uma bomba aí no peixe, daqui a pouco trazida pelo Fábio Lázaro. Vamos falar também sobre o Palmeiras. Empatou hoje com o Botafogo por 1x1 no Campeonato Brasileiro e já viaja para jogar o Campeonato Mundial de Clubes. O São Paulo demitiu ontem o técnico Fernando Diniz e continua o seu calvário no Campeonato Brasileiro. Queda rua abaixo, né? São Paulo está assim, o tricolor do Morumbi. E o Corinthians, que enfrenta mais uma rodada do Campeonato Brasileiro buscando a classificação para Libertadores da América em 2021. Lembrando que todos vocês podem participar do programa através do nosso WhatsApp 99714-4933, é isso? 4833, 99714, deu um branco aqui, 4833. Mande para a gente o seu WhatsApp. Participe do programa Esporte por Esporte. Estamos começando mais um Esporte por Esporte. E hoje eu vou fazer que nem ontem, hein? Quem tiver ainda um vídeo para mandar sobre a final da Copa Libertadores, pode mandar. A gente vai fazer uma análise aqui, nossa produção vai assistir. E a gente vai colocar no ar a sua análise sobre o jogo Santos e também Palmeiras na Libertadores da América onde o Palmeiras venceu por 1x0 no último minuto e sagrou-se campeão. Grande abraço para o meu amigo Rubão, assistindo o programa, hein? Um grande abraço, Rubão, gente boa pra caramba, vendo aqui o Esporte por Esporte. Também vou mandar um grande abraço para a Dona Nilza e para o seu Tino lá no Toninho, o rei do bolinho do bacalhau. Estivemos hoje lá ao meio-dia almoçando aquele bife a rolê maravilhoso com o Tino e também com a Dona Nilza. E quero mandar um abraço também para o Paulo. Paulo lá da Embark Kart Racing. Embark Kart Racing, estamos trazendo aqui para o nosso programa. para mostrar para vocês, não vai acontecer hoje, não vou trazer hoje aqui, mas eu vou mostrar para vocês daqui a algumas semanas umas imagens muito legais. Nós temos em Santos agora uma pista de kart, você sabia disso? Daqui a pouco eu falo sobre essas novidades também aqui no Esporte por Esporte, em nome de Embark Kart Racing. O programa de hoje teremos as presenças e as participações, como eu já informei, do Fábio Lázaro, também da Denise Pires, participando do programa de hoje. O nosso Halley Rodrigues, o cometa já voltou do Rio de Janeiro, hein? Pulou de paraglider lá da Pedra Bonita e mandou as imagens espetaculares, né? Só cortei aquele choro, né? Quando saiu, porque ficou com medo danado. E também o nosso Wagner Frederico presente e participando, atuante sempre aqui no Esporte por Esporte. Vou começar com o nosso Fábio Lázaro, que também foi ao Maracanã, né? Teve contato com muita gente lá, então preservamos o nosso Fábio Lázaro do programa de hoje, para que ele possa contar e dar também o seu destaque inicial. Boa noite, Fabinho, tudo bem? Boa noite, Leonardo. Boa noite para os companheiros aí hoje de bancada. Realmente, como eu tive contato com o aeroporto, com o quarto de hotel, com o número considerável de pessoas aí entre o ônibus para voltar, o próprio estágio do Maracanã, foi mais, acho que, coerente ter ficado em casa. Então, esse meu quarto, esse meu recinto onde eu estou aqui, tem sido meu local de trabalho durante essa semana. Bem, Léo, eu vou destrinchar durante o programa, é claro, você disse que a gente trazia uma bomba e realmente trouxe uma informação através das minhas redes sociais, agora há pouco, uma informação nada positiva para o torcedor do Santos, é o transfer ban. É uma brincadeira até que eu estava conversando agora com o meu companheiro, Ted Sartori, e ele falou que tem o Pelé eterno, no caso atual, é o transfer ban eterno, porque o Santos pode ser algo de mais uma ação na FIFA, dessa vez, referente ao Barcelona, que notifica o Santos a pagar aí 2 milhões e 900 mil euros, na contação atual aí 18 milhões e 700 mil reais, porque o Santos não notificou o time catalão em 2016, quando o Gabigol foi para a Inter de Milão. O Barcelona, naquela transação do Neymar, em 2013, tinha aí a opção de prioridade em relação ao Gabigol, poderia até não contratar o jogador, mas teria que, a partir do momento que a Inter de Milão fez a proposta em 2016, caberia ao Santos notificar o Barcelona da opção de contraproposta, o Santos não fez isso, e o Barcelona notifica o Santos, o Barcelona, em dezembro, ganhou na corte arbitral do esporte o direito de receber esse valor, o Santos não pagou ainda, o Santos já foi notificado que o Barcelona está entrando com uma ação na FIFA, essa bomba, essa caixa de Pondora, deve ser explodida aí ainda essa semana. Tá certo, esse é o nosso querido Fábio Lázaro, trazendo uma notícia importante, ontem o Felipe Camargo esteve aqui, e ao conversar com o conselheiro Nabil Krasnadar, que é um conselheiro hoje muito próximo à diretoria, trazia a boa notícia de que o Santos poderia se livrar do transfer ban essa semana, hoje o Fábio Lázaro já traz uma outra notícia, até porque, 24 horas depois do futebol, 24 horas é quase uma gravidez, nove meses, o Santos acabou tendo, ou vai acabar tendo esse problema com o Barcelona por causa da venda do Gabigol para a Inter de Milão, como já explicou aí o nosso Fábio Lázaro. Denise Pires, boa noite, seu destaque inicial. Boa noite, Leonardo Fontes, Wagner Frederico, Rale Rodrigues e também, claro, todos os telespectadores da Santos Cecília TV que nos acompanha aqui no nosso Esporte por Esporte. O meu destaque é falar um pouco do Santos, dessa final, Palmeiras e Santos, na Libertadores, que pelo detalhe a gente viu aí que o Palmeiras conseguiu se sagrar o campeão da Libertadores e o Palmeiras que hoje já embarca para o Catar, para o seu compromisso internacional. Então, eu acho que parabenizar os palmeirenses, os nossos colegas palmeirenses. E também tem um destaque que eu quero só falar rapidamente, mas depois eu vou falar com mais detalhes aí no terceiro, quarto bloco do nosso programa, que é sobre o senhor Sérgio Ramos, ex-conselheiro do Santos Futebol Clube, que foi muito desagradável, participando de uma live do blog Sou Santista. Mas eu vou falar disso um pouco mais para frente. Ele foi agressivo com as meninas, com o futebol feminino do Santos Futebol Clube, com as meninas da Vila, e elas são atletas, devem ser respeitadas pela condição de atletas que são do Santos Futebol Clube. E ele, como ex-conselheiro do Santos, deu um péssimo exemplo e várias conselheiras, a conselheira Valéria Mendes mesmo, pediu que fossem apuradas aí e que fossem tomadas providências em relação ao que ele disse. Mas a gente vai falar disso mais para frente, Leonardo. É verdade, Denise. E as Sérias da Vila, como é que andam, hein, Denise? Tem informação, tem notícia nova? Está devagar ainda? Como é que estão as coisas? Não, tem 20 atletas que estão oficializadas já na equipe oficial do Santos, foram oficializadas na principal, nas Sérias da Vila, se representaram essa semana, fizeram os testes do Covid, ainda não saíram os resultados. Logo que os resultados saírem, os testes da Covid, elas voltam a campo, começam a treinar, então tem bastante coisa para falar. Tem aí, depois dos nomes das 20, que já fazem parte do elenco e tem novidade, sim. Legal. 997-1448-33, mande o seu WhatsApp aqui para o Esporte por Esporte. Deixa eu lembrar duas coisas. Amanhã a gente começa a fazer a tabelinha no YouTube. Para quem não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso YouTube do Esporte por Esporte, do Esporte por Esporte, se inscreva no canal. É importante tocar no sininho e deixar todas as notificações ligadas. Por quê? Porque quando você esquecer das nossas lives ou da nossa tabelinha, que vai ser feita agora às quartas-feiras, sempre com dois dos nossos integrantes, amanhã começaremos, eu e o Ivone Lima, mas na quarta que vem podemos ter outros integrantes também participando, você vai receber no seu telefone, no seu smartphone, já a notificação de que começou a tabelinha. De repente, está sem fazer nada, vai lá, assiste a nossa conversa sobre futebol, sobre Santos Futebol Clube, um programa que vai ser um pouco mais genérico, vai falar sobre todas as notícias importantes daquele momento, daquele dia, no caso amanhã, ao meio-dia, e também, obviamente, sobre a partida do Santos, os desfalques, possíveis escalações, comentar sobre o adversário, tudo isso a partir de amanhã ao meio-dia, toda quarta-feira, a tabelinha com o Esporte por Esporte. E amanhã, depois do jogo, como já é tradição, como já vem se tornando uma tradição, tem a nossa live pós-jogo, nossa live pós-jogo, terá a minha participação, mesmo até do que curta, vou ficar uns 30 minutos lá na live, o nosso querido, amado, Ralei Rodrigues, que vai falar daqui a pouquinho, também vai estar nessa live participando, o Paulinho de Brito, o Wagner, já confirmou, Wagner? Wagner também vai participar da nossa live amanhã, após o jogo Santos e Grêmio, então não perca, vá no canal do Esporte por Esporte, porque hoje, maravilha da internet, você não precisa lembrar de nada, amanhã, meio-dia, toca o sininho, live com o Esporte por Esporte, a tabelinha entre eu e Vonei Lima, depois do jogo do Santos, após o jogo do Santos, toca o sininho, live do Esporte por Esporte, para falar de Santos e Grêmio, tá bom? Uma hora dessas, você vai poder assistir, lá na internet, todas as notícias do glorioso Santos Futebol Clube. Meu querido Rale Rodrigues, boa noite para você, seja bem-vindo, o Rale foi ao Rio de Janeiro, quem vai pensar assim, como o Lázaro ficou em casa, foi para o Rio de Janeiro, e o Rale não ficou em casa, veio para o estúdio, o Rale não entrou no Maracanã, o Rale fez serviços especiais, em volta do estádio, perto dos locais, então não participou de aglomerações, como o nosso querido Fábio Lázaro, ainda veio e voltou de busão, deve estar com o bumbum quadrado, o nosso Rale. Rale é jovem, Rale é jovem, não tem problema nenhum. Tudo bem, Léo, grande abraço para você, para o Wagner, para a Denise, para você de casa, que nos prestigia, de fato, estava lá no Rio de Janeiro, pude acompanhar a saída do Santos, do hotel Windsor Marapendi, lá na Barra da Tijuca, um hotel que, por sinal, ficava muito distante do Maracanã, não sei quem que fez a logística do Santos, se foi a Comebol, se foi a diretoria, mas a logística, ao meu ver, péssima. Era na Barra, totalmente distante, mas muito distante do estádio, 40 minutos com batedores, para chegar no estádio. É impressionante, a distância que o Santos estava acomodado. Acompanhei a saída dos atletas, ao meu ver, também alguns equívocos, ali na saída dos atletas do hotel, porque a torcida, ela preparava uma grande festa, para a saída dos atletas, indo em direção ao Maracanã, e a saída, ela se deu por um espaço, onde a torcida não conseguia visualizar os atletas. Então, alguns poucos, saíram daquele caminho normal, e se dirigiram até a torcida, para serem saudados, foi o caso do Cuca, foi o caso do Pituca, do Marinho, mas a delegação completa, não acabou passando ali, por onde a torcida pudesse avistar. A festa foi muito bonita, muita gente aqui de Santos, muita gente da Baixada Santista, quero agradecer ao Dr. Carlos, do Célula Máter, que estava lá também, esteve ao meu lado, me ajudou naqueles momentos, ali em frente ao hotel, o Indício do Marapendi, quero agradecer ao Bibian, nosso telespectador, a Cido, grande parceiro, estava lá, foi meu Uber, lá no Rio de Janeiro, Poxa, andamos demais, uma grande amizade ali, acabou se formando, quero agradecer ao Bibian, o Bibian veio ontem aqui, viu, Bibian veio ontem aqui, pediu para não contar, que ele dava lá. Já era, agora, tu atrasou, tu demorou para falar isso. Desculpa, Bibian. Agora já era, amigão. Agora já era, mas ele foi lá, representando a Força Jovem, do Santos, também cumpriu um papel importante, foi um grande parceiro lá, que eu tive no Rio de Janeiro, e posteriormente, pude acompanhar o jogo, junto à Embaixada do Santos, lá no Rio de Janeiro, uma grande festa, também com a Embaixada do Santos de Brasília, muita gente aqui da Embaixada Santista, também, se reuniu para acompanhar o jogo, lá na Praia de Botafogo, e o que decepcionou, foi o jogo em si, né? Já foi. O jogo foi tenebroso, foi horroroso, muito abaixo do esperado, ambas as equipes, fazendo um futebol medroso, não conseguindo se expor, não conseguindo jogar o que sabem, tem aquele ditado, né? Que final não se joga, se vence, né? Se ganha, parece que elas levaram ao pé da letra, esse ditado, né? Ambas as equipes, e o que a gente viu, foi um Santos pouco produtivo, pouco criativo, Marinho e Soteudo, com uma partida muito abaixo da crítica, muito abaixo, e a gente sabe o quão o Santos é refém desses dois atletas. Quando esses dois atletas estão bem, o Santos está bem. Quando eles estão abaixo, o Santos naturalmente joga muito abaixo do que é esperado pelo seu torcedor. O Santos perde uma enorme oportunidade, e continua aquele jejum de títulos grandes, né? O Santos não ganha um título de expressão há nove anos, né? Eu não contabilizo o Campeonato Paulista, então o Santos não ganha um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores há nove, de anos. É muita coisa para uma equipe do porte do Santos Futebol Clube. Eu lamento, o Santos e São Paulo permanecem aí no jejum enorme, enquanto isso, Corinthians e Palmeiras vão aí acumulando taças, Léo. Tá certo, esse é o nosso Rale Rodrigues, trazendo as informações, a sua opinião sobre esta final do Rio de Janeiro. Nós vamos passar de novo hoje aqui, né? Temos outros integrantes, tem pessoas que não viram o programa ontem, então nós vamos passar de novo os lances da final, vamos comentar, todos têm esse direito, e acho que o Santista quer também, né? ainda entender o que aconteceu no jogo do Maracanã, obviamente que também vamos passar pelas informações e por todo o noticiário do Santos Futebol Clube, que é o nosso Fábio Lázaro, com todos aqui na mesa, também trazendo informações e comentários do Santos. Chegou sua vez, Wagner Frederico, boa noite e bem-vindo ao programa. Boa noite, Leonardo, boa noite, Harley, Denise, um prazer fazer o programa ao vivo aqui novamente com você, Denise. Obrigada. Uma das nossas representantes, né? Do mundo feminino, né? Aqui, cada vez mais presente, mais atuante no futebol, as mulheres conquistando seu espaço no futebol, é muito bom ver isso e acompanhar o esporte por esporte, abrindo esse espaço, muito legal. Eu, durante a nossa live, antes da nossa live, o Harley estava participando, o Leonardo também, eu já disse que eu, antes da live, a live pós-jogo, antes do jogo, né? Pré-jogo. É a live pré-jogo, isso, obrigado, Leonardo. Eu disse que não gostei da decisão do Kuka de tirar o Lucas Braga, eu achava que isso ia tirar a dinâmica do ataque. Harley lembrou bem, citou bem, Marinho e Soteudo jogaram muito pouco do que são capazes, do que vinham demonstrando, em comparação ao que vinham demonstrando. E eu acho que muito disso tem, pela forte marcação do Palmeiras, e também pela ausência de um jogador de mais movimentação ali naquele meio de campo, porque quando o Santos joga com esse quarteto, eles se alternam, se revezam, até para fechar o meio de campo, como faz bastante o Lucas Braga, invertendo de posição com o Soteudo, isso dá dinâmica ao ataque do Santos, isso torna o time um pouco mais imprevisível, abre espaços. É óbvio que, por outro lado, o Santos ia ficar mais exposto, né? O meio de campo do Palmeiras é um meio de campo forte, atuante, e o Kuka pensou nisso. Foi uma decisão dele, uma escolha dele. Poderia ter dado certo? Poderia. O jogo foi definido num detalhe, né? Num último minuto, nos acréscimos, com uma bola alçada na área, poderia ter acontecido o contrário. O Santos poderia ter vencido o mesmo jogo, num detalhe, naquela bola do Felipe Jonathan, que passou rente à trave, na bicicleta do Caio Jorge. Os dois lances, por sinal, aconteceram depois da entrada do Lucas Braga, aos 27 minutos, quando o Santos pareceu que tomou uma pílula de lucidez. O time ficou mais solto, ganhou exatamente o que eu imaginava que aconteceria se o Kuka tivesse optado pelo Lucas Braga. Infelizmente, na minha opinião, e eu acho que esse foi o principal, é óbvio, tem outros motivos, né? Muitos acham que o fato da confusão no final do jogo tirou a concentração da equipe. Eu já questiono isso, acho bobagem. A bola foi para o meio, o Danilo passou, a bola estava no meio de campo, quase na defesa do Palmeiras, no campo de defesa do Palmeiras, né? O Danilo acertou aquele passe para o Rony. Acho que se houve um erro aí, foi talvez, e eu não sei qual o motivo, se foi motivo de médico, da saída do Felipe Jonathan, que ele colocou o Elton Tim, o garoto, para marcar o Rony, e ele deu todo o espaço. O que que poderia acontecer naquele momento do jogo? Prestes a acabar o tempo normal. Qualquer um que pegasse a bola no campo de ataque, faria o quê? O que, o Rale? O que que faria? Alçaria a bola na área, isso é óbvio. Então, assim, não poderia ter deixado. O menino, inexperiente, permitiu, ele ficou parado, podem ver o lance aí, rever o lance aí que vocês vão perceber. Ficou parado na frente do Rony, deu espaço, ele cruzou a bola, foi muito feliz, foi muito feliz no cruzamento, não se pode tirar o mérito do Rony, e também não se pode tirar o mérito do Breno, que subiu muito, é um jogador alto, né, tinha acabado de entrar no jogo, havia acabado de entrar no jogo, um jogador alto que acertou uma cabeçada colocada, tirando qualquer possibilidade de defesa do John, muitos acham que o John falhou. A bola foi muito aberta, muito fora, né, teve, ele realmente deu aquele passo, ele ficou indeciso, mas ele logo voltou e estava bem posicionado. A infelicidade para os Santistas é que o Breno acertou uma cabeçada perfeita, assim como o Rony também acertou uma cabeçada perfeita. Ou seja, foi uma série de detalhes, né, como acontece em qualquer partida muito equilibrada, são os pequenos detalhes que definem o jogo. Mas, na minha opinião, se o Santos, se o Cuca, tivesse optado por essa formação mais audaciosa, ele teria mais chances de vencer o jogo do que teve com a formação... Mais ou menos? Não sei, eu não sou matemático, 50, 60, não sei, eu não sei. Teria mais chances... 50 já tinha quando começou o jogo. Não, há mais, né, há mais. Ah, bom. Eu acho que ele dobraria as suas chances, na minha opinião, pelo momento do Santos, pela forma como aquele time se encaixou nos dois duelos contra o Boca, eu acho que o Santos, que o Cuca dobraria as chances do Santos ser campeão. Agora, não dá para crucificar o Cuca, foi uma escolha, uma decisão. Se ele tivesse sido campeão com uma bola, como o Palmeiras foi, com uma bola, por um gol, num detalhe, como aconteceu no jogo... Mas o Cuca errou ou não errou? Para mim, errou. Para mim, errou. O que eu quero dizer é que isso não tira o mérito do trabalho, o excelente trabalho que ele fez na Libertadores. Agora, na minha opinião, errou. Errou. deveria ter entrado com aquela formação. O Santos poderia perder? Poderia perder, óbvio que poderia perder. Mas, na minha opinião, teria mais chances de vencer a partida. Lembrando que você pode entrar em contato conosco, 997-144833, é o WhatsApp do Esporte por Esporte. Pode mandar vídeo também, hein? Vou escolher dois vídeos hoje. Vou até buscar um aqui de ontem, se você puder, Felipe, do nosso querido Brito. Luiz Cláudio Brito, ele mandou ontem, eu mandei depois do programa, que eu esqueci de passar o vídeo dele ontem, tá bom? Tranquilo? Estamos de volta com o Esporte por Esporte. Está aqui o Cleiton Oliveira, da Aparecida, já mandando mensagem aqui. Falou, pô, chega de falar da final, a gente já perdeu esse jogo umas 200 vezes. Toda hora fica voltando nesse assunto, bola para frente. Boa, gostei. E que absurdo o Halley, hein? Agora vem, hein? Pronto. Opinião é opinião, mas pergunta se os outros times paulistas desprezam o título do Paulistão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Feliz por se manter na primeira divisão e o vice-campeonato da Libertadores. Vai, Santos! Eu não estou feliz pelo vice-campeonato da Libertadores. Ah, eu estou. Eu estou. Eu acho pouco para o Santos. Agora, se o telespectador, ele pensa que é o suficiente, um vice-campeonato, ah, eu respeito a opinião dele. Mas o Halley é pouco. Para o Santos é pouco, eu vou dar uma na tua canela agora. Desculpa, eu vou ter que dar. Se você passou o ano inteiro, o ano inteiro, o ano esportivo, né? Que engraçado. Que foi o meu ano, né? Se você passou o campeonato inteiro, a temporada inteira, dizendo que seria um milagre o Santos sonhar em chegar à final da Libertadores, se chegou, então você deveria estar comemorando. Não, não, não. Claro que não. O Santos tinha totais possibilidades de estar indo para o Qatar agora. Essa que é a verdade. O Palmeiras está embarcando daqui a pouco. O Santos pode estar embarcando. Você está falando isso agora, né? Depois que chegou na final. É claro. Mas assim, eu já comentei tudo o que eu acho a respeito do Santos, né? De o Santos estar na final. Não preciso repetir aqui, porque o telespectador já conhece a minha opinião a respeito, né? Mas estando lá, estando lá, uma vez estando lá, o Santos tinha totais condições de estar viajando para o Qatar. Ao meu ver, o Cuca acabou cometendo um erro gravíssimo, gravíssimo, colocar um garoto que fazia apenas o seu segundo jogo no profissional numa final de Libertadores. Isso na Várzea não se faz. Isso é um crime na Várzea. E ele fez numa final de Copa Libertadores da América. Ah, está certo que o Felipe Jonathan não tem reserva, teria que improvisar alguém. Tudo bem, a gente sabe que o Santos tem limitações, que o elenco é enxuto, mas colocar um garoto que fazia o segundo jogo no profissional numa final de Libertadores é inadmissível. E, como o Wagner disse, o erro se deu ali, na nascente. O Armando dizia, tem que matar na nascente. Deixou cruzar um abraço. O Rony foi feliz, como você disse, Wagner. Cruzamento muito bem feito. Parar também falha, o Pará marca a bola, não vai no corpo do atleta. E o John dá aquela refugada, né? Dá um passo para frente, depois volta, não consegue ir mais na bola. Mas tudo acontece na nascente. Tinha que matar o lance ali. O garoto ficou olhando o Rony, que foi feliz no cruzamento. Então, eu vejo que o Cuca teve uma parcela importante dessa derrota do Santos. Mas isso também, não vou tirar os méritos do técnico, fez um exímio trabalho. Ao meu ver, o melhor trabalho do Cuca desde 2013, quando foi campeão com o Galo. Então, assim, são fatores que a gente tem que ponderar. Tem a expulsão dele, que também foi relevante, ao meu ver, inadequada a expulsão. Acho que o árbitro foi rigoroso demais. Se ele dá vermelho para o Cuca e dá amarelo para o Marcos Rocha, eu não entendo o critério. É amarelo para um, amarelo para o outro. Trouxe a expulsão para ambos. Mas amarelo para o atleta e vermelho para o Cuca, não entendi. Mas tem uma diferença aí, né? Eu não entendi. Tem uma diferença. Para mim, está equivocado. O Raleigh, tem uma diferença aí, né? A bola saiu, o Marcos Rocha foi pegar a bola para cobrar o lateral. A bola estava na mão do Cuca, ele tomou um tranco. Está na imagem. Ele tomou o tranco. Ele tomou o tranco. Tomou o tranco, não. Ele foi pegar a bola para o Marcos Rocha não bater o lateral. Exatamente. Mas ele pegou a bola e o Marcos Rocha dá um tranco nele. Na verdade. É amarelo para os dois. Ele não tem que pegar na bola, o Raleigh. Ele não participou do jogo. A bola foi nele, Léo. Na verdade. Não, foi nele não. Ele foi na bola. Não, não. Ele dominou a bola. Não, ele foi na bola. Não, a bola, ele dominou. Ele matou a bola. Meu Deus, mas ele foi em direção à bola. Sim, ele matou a bola e correu. Foi instintivo. Quem? O Cuca foi instintivo? Você deixa a bola passar. O Cuca foi malandro, pô. Tudo bem. Desce aí o... Ele foi malandro. Felipe, Felipe, baixa o vídeo aí do Cuca quando ele pegou uma bola que ia sair pela lateral no outro jogo e ele deu com o braço no jogo. Mas aí é outro lance. Ah, é outro lance. Não, não, não. Ele está acostumado. Não, não. Não, não. Ele está acostumado. Ele está acostumado. O Marcos Rocha ganhou o amarelo. Ele ganhou o vermelho. Por quê? O Cuca foi bater o lateral, pô. Mas ele deu um tranco, Léo. Que tranco? Ele foi pegar a bola. Não, ele empurrou. Exatamente, foi pegar a bola. Ele empurrou. Ele empurrou. Ele empurrou. É um agressão. Vocês estão ficando maluco. Vocês estão ficando maluco. Eu acho... Eu acho... Eu acho que o Cuca vacilou, mas acho que não cabia vermelho ali. Também acho. Acho que não cabia vermelho ali. Ele... O que que ele fez? Quando ele dominou a bola e foi e viu o Marcos Rocha vindo na direção dele... Para cobrar um lateral para ganhar um contratado. Sim, ele acelerou para pegar a bola. Aquela coisa, né? Claro, normal. Beleza. Aí o Matos foi lá e empurrou ele. Não, não é normal. Só que não é o lance para a expulsão. Não, não você. Só que não é lance para a expulsão. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou... A gente vai voltar nessas discussões daqui a pouco. Mas não foi isso que decidiu o jogo, viu? Não, não foi. Isso aí é só um... Um detalhe. Um petisco para a gente conversar aqui e discutir aqui. Eu até falei muito alto, né? Desculpa. O microfone para quem? Ô, Fábio Lázaro, eu vou fazer o seguinte. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Deixa eu falar com o Fábio Lázaro, que está em casa. Põe na tela aí. Aê! Está de quarentena? Está de quarentena em casa? Nosso garoto. Tudo bem, Fábio Lázaro? Me fala uma coisa, ô Lázaro. Você trouxe a história do Transferban, que é uma informação sua, evidentemente. Mas aqui o Sidney do Gonzaguinho, ele me pergunta. Quando que o Barcelona vai pagar o Santos pelo amistoso não realizado? O Santos já acionou na FIFA? Você tem informação também sobre isso, Lázaro? Eu queria que você repetisse a informação até para a nossa audiência rotativa, para quem chegou um pouco mais tarde. É a pergunta que todo mundo tem feito depois que eu soltei a informação aí do Transferban referente ao Barcelona. O Santos tem esse direito, só precisa acionar. O Santos teve três situações onde optou, onde teve ali a condição de pleitear esse valor, né? Em 2017, o ex-presidente Modesto Roma Junior enviou uma carta para o Barcelona solicitando um acordo. Em 2018, o José Carlos Pérez sentou com alguns representantes do Barcelona em um restaurante em São Paulo, também solicitando a mesma quantia, 4 milhões e meio de euros. Hoje, essa quantia aí chega a 21 milhões, se não me engano, de reais. E até março do ano passado, até ainda na gestão do José Carlos Pérez, se falava muito sobre pleitear esse valor. Só que eu ainda não tenho informações de evolução. Se o Santos também acionou na PIPA, ou se o Santos também colocou na PIPA, ou está tentando esse valor diretamente com o Barcelona, mas já provou-se que a administração do Modesto, a administração do Pérez, tentaram as conversas com o Barcelona, isso não deu certo, o Santos não recebeu esse dinheiro. Por outro lado, o Barcelona, quando teve que cobrar, acionou o órgão legal, acionou o CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, conseguiu esse dinheiro, o Santos não tem dinheiro para pagar, e consequentemente tem sido acionado na FIFA. O Santos pode receber mais um transfer banco. Sim, o Santos tem o direito de receber um valor maior, até do que o Barcelona tem pedido, dos 2 milhões e 900 mil que o Barcelona tem pedido, o Santos tem pedido 4 milhões e meio, é a dívida que o Barcelona tem referente àquele segundo jogo, aquele amistoso, com o Barcelona. Se o Barcelona quiser fazer esse amistoso, já não pode mais, a partir do momento que o Neymar deixou o Barcelona no PSG em 2017, o amistoso não pode mais acontecer, o amistoso teria que acontecer com o Neymar em campo, então o Santos quer o dinheiro, só que o Barcelona tem sido mais ligeiro em acionar os órgãos competentes para ter esse valor ou pelo menos recorrer de alguma forma enquanto o Santos só fica aí no ar de tentar conversar com os dirigentes catalãs. E até agora isso não aconteceu. Tentativas em 2017, repito, com uma carta enviada pelo Modesto Roma à Barcelona, ignorada, em 2018, conversas aí entre José Carlos Pérez e representantes do Barcelona e um almoço em um restaurante em São Paulo também não evoluíram. A última informação que eu tive em relação a essa busca do Santos em tentar esse dinheiro do Barcelona foi aí no meio do ano passado, meados aí, ainda no fim do primeiro semestre do ano passado, ainda quando a gestão Pérez estava correndo. O Wagner, você quer perguntar uma coisa para o Fábio? Quero. Fábio, eu vou te fazer uma pergunta, eu sei que você não tem a obrigação de saber disso porque você não é advogado esportivo, mas de repente você tem essa informação. O caso do Barcelona com o Santos a respeito do Gabigol começou lá atrás, inicialmente o Barcelona acionou a FIFA que negou o pedido, deu ganho de vitória para o Santos, deu ganho do caso para o Santos e aí o Barcelona apelou para a corte arbitral do esporte o Cás e em 2020 no final de 2020 agora em dezembro eles conseguiram o Cás deu ganho de causa para o Barcelona. Nesse caso, mesmo não sendo uma punição que partiu da FIFA a FIFA pela FIFA o Santos não teria que pagar essa multa tanto que o Barcelona apelou para o Cás mesmo nesse caso o Santos corre esse risco de ter bloqueio por uma punição do Cás e não da FIFA? Você sabe? O Cás ele é um órgão ligado ao futebol internacional ele de alguma forma ele é ligado à FIFA aqui no Brasil tem a CNRD que é a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas é um órgão extrajudicial que ele é vinculado à CBF o Cás ele tem essa vinculação à FIFA sim de alguma forma ele está acima da FIFA né o Cás ele está acima da FIFA então ele sim ele responde ao futebol internacional são casos de resoluções de disputas de formato internacional portanto isso de alguma forma respinga a decisão final sendo no caso esse é uma espécie de Supremo Tribunal de Justiça Desportiva Internacional né indo para o campo internacional e portanto a FIFA acaba sendo eles acabam casando né FIFA e Casas decisões do Casas acabam sendo concernentes à FIFA assim porque eu entendo né assim é um raciocínio aí não é por conhecimento é um raciocínio meio lógico né é um órgão que está acima da FIFA a punição a punição ela é aplicada o Santos pelo Casas teria que pagar essa multa mas eu me refiro ao bloqueio que é feito pela FIFA será que o Casas tem essa ingerência na FIFA para que a FIFA bloqueie as contas de um clube por uma punição que ela mesmo não deu ganho de causa né para o Barcelona então assim eu fiquei com essa dúvida com essa curiosidade é uma situação que vai mais para o campo jurídico claro não posso nem também afirmar o que vai acontecer nos próximos dias porque realmente entra para o campo da justiça desportiva mas a tendência é que realmente o Cas estando acima da FIFA a punição do Cas a FIFA tem que respeitar as posições impostas pelo Cas uma vez que o Cas dá ganho de causa ao Barcelona o Barcelona tem direito de ir junto à FIFA recorrer aí esse pagamento do Santos e automaticamente o Santos não tendo dinheiro para pagar fica aí preso a mais um transfer ban mais uma ação referente ao outro clube Ô Fábio Lázaro me fala uma coisa sobre o jogo de amanhã sobre o jogo de amanhã o Santos tem já time é verdade que o Marinho não joga é verdade que o Soteudo pode também não jogar me explica aí os dois não jogam não é que ele não pode eles não irão jogar nem viajaram para Porto Alegre o Marinho sofreu uma entorce do joelho no jogo com o Palmeiras explica até um pouco a matuação dele principalmente no segundo tempo fez alguns exames tem um edema aí no ligamento colateral medial o pessoal fala de ligamento já é uma coisa que assusta mas ainda é um edema não é uma ruptura é a tendência que o Marinho aí nas próximas semanas retornem ele ainda joga esse campeonato brasileiro e o Soteudo é dores do adutor da poxa direita ele vai passar por exames ainda mas já está fora desse jogo contra o Grêmio e aí este junto a Verice e o Medeiro Pituca esses que não vestem mais a camisa do Santos Verice muito para o Benfica Pituca ainda para o Caxima Antlers então são quatro dos titulares e dos jogadores e jogadores importantes que o Santos tem que não enfrentam amanhã a equipe do Grêmio Denise Pires contra o Grêmio amanhã sem Veríssimo sem Marinho sem Soteudo vai ser um jogo que digamos vai ser um jogo desafiador para o Cuca para o elenco até pelo lado psicológico né Leonardo não foi fácil essa derrota aí no detalhe para o Palmeiras um jogo muito disputado como nós vinhamos falando aqui no nosso programa Esporte por Esporte e eu acredito que contra o Grêmio o Santos Futebol Clube vai entrar em campo acho que com vontade porque precisa né entrar com vontade até porque se quer ficar na vaga da Pré-Libertadores da Libertadores tem que ganhar as próximas partidas aí no Campeonato Brasileiro tinha deixado o Campeonato Brasileiro um pouco de lado a gente já falava eu vou em lives e aqui pessoalmente também que o Cuca não deveria ter em alguns jogos não deveria ter poupado jogadores em alguns a gente concordava mas em outros não e a gente está agora o Santos Futebol Clube nessa situação assim mais delicada na tabela do Campeonato Brasileiro mas o jogo amanhã não vai ser fácil não vai ser fácil em Porto Alegre é um jogo que o Santos ainda vem com essa carga emocional e psicológica de ter perdido uma Libertadores né há pouquíssimos dias e vendo o seu adversário viajar hoje para o Catar né quer dizer uma coisa que você foi tudo tão perto porque a outra vez que o Santos foi campeão em 2011 demorou um tempão para chegar o jogo do Campeonato Mundial que perdeu né mas se demorou um tempão agora o Palmeiras foi campeão sábado e na quarta na terça-feira já está viajando para o Catar para disputar a primeira partida desse confronto internacional então não é fácil ver tudo isso né para o elenco do Santos emocionalmente que estava com tanta vontade tão fechado tão focado nessa final e é isso vai ser um jogo que o fator emocional eu acredito que vai pesar bastante o Halley você que é um sujeito sempre bem otimista Santos e Grêmio Santos e Grêmio amanhã sem esses quatro jogadores para a equipe do Santos é complicado né dificílimo né a tendência é que o Santos venha com resultado negativo né não estou querendo antecipar que o Santos vai perder mas a minha análise é que o Santos entra muito enfraquecido né o day after é muito complicado do Santos esse pós-libertadores pós-perda da Libertadores é muito difícil para o Santos não somente pela saída do Veríssimo e do Diego Pituca mas a gente tem que lembrar quem vai entrar por exemplo no lugar do Veríssimo quem? o Aércio ou Luiz Felipe ambos se equivalem ambos são medíocres medíocres no sentido popular da palavra não no sentido literal são muito fracos então é pior ainda exatamente é pior é pior é no sentido popular mesmo que eu quero dizer então vejo que são dois atletas muito abaixo então eles não são medianos eles são ruins são muito fracos muito fracos muito fracos não servem para o Santos o Luiz Felipe já teve um caminhão de oportunidades já mostrou que não é zagueiro para o Santos e o Aércio é um zagueiro muito fraco já falhou marcou gol contra o Grêmio foi bem contra o Grêmio só aquilo né só aquilo fez mais nada é quarta de final de liberdade depois fez pênalti contra a equipe do Botafogo eu acho que você pega pesado é o Grêmio de novo é o Grêmio de novo de repente ele tem esse lampejo ele só joga contra o Grêmio é verdade bem lembrado é o Grêmio de novo é o Grêmio de novo quem sabe eu acho que você pega pesado pegou pesado com o Laércio o Lázaro Laércio joga amanhã você tem um time aí um provável Santos? tenho tenho mas antes de dar um provável o Santos você estava falando da questão emocional do Peixe o Santos ainda não se recuperou não ainda um abatimento a informação que eu tenho é um abatimento interno muito grande inclusive do técnico Kuka e esse abatimento do técnico Kuka respinha na equipe porque ele é o grande motivador dessa equipe é o grande maestro ele estava muito abatido no domingo não queria sair pra rua não queria estava muito triste muito triste mesmo e ele continua a informação que eu tenho é que realmente o Kuka continua bastante abatido pra essa partida o provável Santos tem no gol John na lateral direita Pará zaga com Laércio pelo lado direito Luan Pérez pelo lado esquerdo e na lateral canhota Felipe Janta meio campo com Alisson e Sandri aí fica a dúvida se ele vai com quatro atacantes e aí ele indo com quatro atacantes ele vai de Lucas Braga Arthur Gomes e Mattson o Mattson jogando como ponta direita e o Caio Jorge com centroavante ou ele pode escalar o Giamota fazer um meio campo com Alisson, Sandri e Giamota e o ataque com Arthur Gomes Lucas Braga e Caio Jorge Wagner bem-vindo a uma nova realidade esse time do Santos nossa você tirou meu pensamento exatamente isso é óbvio é uma nova realidade momentânea porque a gente por enquanto o Santos ainda tem Soteudo e Marinho dois não vão poder jogar amanhã mas ainda são jogadores do Santos a situação do Soteudo ainda está indefinida o Santos devolve não devolve ele não quer ir o Santos vai comprar não vai comprar a gente teve o Felipe Camargo trouxe aqui a informação de que o Transferban em relação ao Aspato vai cair essa semana não foi isso que ele disse? ou seja será que o Santos está comprando o Soteudo? o Soteudo o Soteudo é engatilhado se o Santos conseguir aí a opinião na informação juntando com a informação do Felipe se o Santos vai ter o Transferban quebrado essa semana e se há possibilidade não vou nem falar só dessa dívida do Barcelona mas de outras dívidas aparecerem o Santos tem que estar com jogadores que ele imagina ou que se ele for contratar já prontos com contratos praticamente assinados e prontos para quando cair o Transferban no caso do Soteudo eu acho que não precisaria não, do Soteudo não mas assim se o Santos sabe que tem todos esses problemas ele tem que de alguma maneira se precaver mas se já resolver o problema do Soteudo já é uma grande coisa com certeza é uma grande coisa resolver o problema do Soteudo então assim é uma realidade é um time completamente diferente é um time que perde muito em qualidade principalmente pela opção ali do meio no meio de campo o time fica com o Alisson que é um jogador de características de mais marcação o Sandri que é um garoto ainda não dá para dizer que o Sandri é jogador para ser titular do Santos eu não sei tem jogado bem jogou bem alguns jogos jogou mas não dá para a gente contar não dá para a gente contar com o Sandri como jogador titular jogador para compor elenco por enquanto então o Santos tem muitas dificuldades para formar esse meio de campo o Jean Mota já mostrou na maior parte de sua passagem pelo Santos com exceção do Campeonato Paulista que ele fez no ano passado o resto ele demonstrou muito pouco para jogar o Santos para continuar o Santos então o Santos vai ter que sim fortalecer esse elenco Arthur Gomes também parece que já atingiu o que pode atingir embora ainda seja novo de repente sei lá pode acontecer ainda do jogador evoluir mas é difícil e o Lucas Braga oi? Lucas Braga é bom jogador Lucas Braga é bom jogador Caio Jorge também então o Santos fica aí mais enfraquecido a impressão que eu tenho a impressão que eu tenho é que da forma como o Santos está hoje eu gosto do Cuca é um baita treinador não dá para falar que o trabalho dele foi ruim não foi foi bom não o Cuca venceu uma Libertadores em 2013 o Cuca venceu o Campeonato Brasileiro em 2016 então não dá para falar em desatualização porque é bom técnico eu gosto do Cuca e chegou a final da Libertadores só que o Cuca aí vamos lá tá que é onde eu vou chegar o Cuca é um técnico que trabalha muito a parte mental e motivacional de uma equipe o Cuca é aquele treinador que ele vem ele pega o time ele faz que nem uma laranja ele espreme quando acaba aquele suco ele sai normalmente inclusive ele sai normalmente não é nenhuma questão de que eu ache que ele deva sair é um técnico que tem prazo de validade porque ele trabalha muito a parte emocional e o que ele poderia ter nesse momento pra trabalhar do emocional do Santos praticamente nada praticamente nada e quais seriam as novidades que o Santos poderia dar ao Cuca pra próxima temporada Campeonato Paulista Campeonato Brasileiro Copa do Brasil que pudessem fazer o Cuca extrair de novo desse time mas essa é uma pergunta essa é uma pergunta que a nova diretoria do Santos que assumiu agora tem que responder mas ele já disse isso o Cuca deu entrevista dizendo que a perspectiva pro ano que vem é mais difícil ele falou inclusive que primeiro ano de presidente novo geralmente não é ano que a equipe se consegue em títulos que geralmente é no segundo no terceiro mas você é uma opinião dele ele já tinha dado a linha você é uma opinião dele você é uma opinião dele ele já tinha dado a linha sim, é a opinião dele eu não creio que mas se a opinião do técnico é que vai ser pior como é que você mantém o técnico? não, claro eu não estou dizendo que essa é a realidade que o Cuca não espera ele espera tanto que ele disse só que não é necessariamente a realidade que essa diretoria vai trazer pro Santos até porque se foi se qualquer presidente qualquer candidato que se candidata que pleiteia um cargo dentro de um clube ele tem obrigação quando vence de dar soluções porque se não pra que que se candidatou? mas vai ser um ano difícil Wagner a gente entende sim a gente entende que o Santos tem uma situação mas vai ser fácil pra quem? esse ano vai ser fácil pra quem? a gente entende que o Santos tem uma situação financeira ainda complicado mesmo que resolva esses problemas maiores aí de transfer ban que possa voltar a contratar só que o Santos também vive uma nova realidade administrativa se for competente essa diretoria vai conseguir maneiras de aumentar a receita através de novos investidores patrocinadores patrocinadores chegando como chegou a uma fase final de uma competição que tem uma premiação interessante vai entrar dinheiro pro Santos então basta o que a gente tem que esperar e como essa nova diretoria vai administrar o clube daqui pra frente é bom né é bom o debate né porque por exemplo a gente tem uma pessoa que é extremamente realista que chega a ser pessimista como o Rale e tem o Wagner que tem o ponto de vista dele e que é bem otimista né então a gente tem o futebol por isso que tem programa de discussão e de mesa redonda né porque cada um tem a sua visão e obviamente a gente respeita todas aqui as otimistas e até as mais pessimistas né eu assim como sou um opinador de formação eu penso que o trabalho do Cuca pro ano que vem ele é muito complicado eu não sei se esse ano né é temporada temporada que vem temporada que vem esse ano eu pensaria muito em substituir o Cuca não por demérito do Cuca mas por todo esse cenário que eu coloquei você acha que eu queria falar mas nós temos gente disposição nós temos técnicos aí disponíveis eu acho que o problema é que ele fica eu acho que ele não fica não estou sendo aqui pessimista nem cavaleiro do apocalipse mas eu acho que pelo passado do Cuca como disse o Léo em outras equipes o Atlético Mineiro foi assim também no Palmeiras foi assim também então eu vejo que a analogia que o Léo foi perfeita e o Cuca tem mercado esse é o ponto o Flamengo talvez não fique com o Rogério Ceni o Grêmio já houve matérias aí que saíram que há sondagem do Grêmio caso o Renato não permaneça então o Cuca é um cara que tem mercado e o Santos vai ter dificuldade para o ano que vem para contratar vai pegar esse prêmio da Libertadores e vai praticamente pagar dívida pagar premiação atrasada pagar salário então o Santos vai ter pouco recurso para investir na equipe para reforçar a equipe e com esse cenário a gente não pode esquecer a gente não pode esquecer e é bom sempre lembrar disso né para que a gente possa cobrar para que o torcedor o associado do clube possa cobrar não é só dinheiro de premiação é dinheiro de venda de jogador de Pituca de Veríssimo outros jogadores podem ser vendidos então tudo depende gente futebol o Leonardo falou aqui em relação a outro em outro contexto mas vale para isso também futebol um dia é uma coisa no outro dia é outra entendeu e o Santos é mestre em fazer isso então tudo depende tudo depende de quem administra o dinheiro porque dinheiro dinheiro não falta para clube de futebol do tamanho do Santos no Brasil o problema o problema nesse momento o problema é a maneira como normalmente os nossos dirigentes administram essa grana vamos voltar lá com o nosso Fábio Lázaro Fábio se eu esquecer alguma informação não me deixe esquecer como diria Ricardo Martins me ajuda a te ajudar aí não não vocês estão perfeitos vocês estão perfeitos eu acredito que hoje as grandes pautas são essas a questão da dívida com o Barcelona e os problemas principalmente com o Marinho com o Soteudo para a partida contra o Grêmio e esse provável Grêmio o provável Santos que vai enfrentar o Grêmio e a necessidade do Santos se recuperar a gente fala muito sobre o Kuka são um grande motivador mas eu repito hoje o grande motivador está desmotivado é como se o coach precisasse de coaching então vai ficar difícil e eu vejo assim o futuro uma incógnita sobre o futuro do Kuka no Santos e aí não é informação uma sensação eu acho que toda essa situação esse desânimo que o Kuka teve depois da derrota na final do Libertadores ele se sentiu principalmente depois um dia depois muito culpado por aquele lance do Marcos Rocha outro ponto essa questão do transfer ban os dias que virão a temporada que virá ser mais difícil ele próprio reconhecer isso e a questão do transfer ban ser um agravante eu acho que tudo isso pode ser que corrobore na hora que um outro clube vier procurar o Kuka se isso acontecer e pelo jeito isso deve acontecer pelo menos é o que tem pelo menos o mercado hoje a imprensa é gaúcha tem pontuado muito sobre o Kuka sobre o principal nome que o Grêmio tem caso o Portalupe deixe o clube depois de um longo extenso trabalho vai depender muito na final da Copa do Brasil e falando sobre treinador eu posso falar agora depois eu tenho aí uma situação que eu fiquei sabendo agora há pouco relacionada ao São Paulo em relação ao treinador também vou trazer daqui a pouquinho depois do intervalo essa informação do Fábio Lázaro você tricolor deixa eu avisar aqui meu amigo Jefferson Nogueira ele é São Paulino fanático alô Jefferson Nogueira se liga aí no Esporte por Esporte depois do intervalo a gente vai trazer uma informação sobre o novo técnico do São Paulo ou o possível novo técnico do São Paulo espalhe aí nos grupos dos São Paulinos tá bom? aí mandei se ele estiver dormindo o problema é dele deixa eu dar uma passada aqui no WhatsApp galera toda participando eu tento ler a maior parte dos WhatsApps todo dia tá gente tem dia que não dá tem muita participação hoje é um dia desse o Glauber ele pergunta pra mim ainda sobre aquela história do Cuca se ovinha também não recebia não merecia tomar o amarelo no primeiro tempo quando ele retardou o jogo duas vezes Glauber Parque São Vicente não lembro muito bem dos lances mas se foi uma coisa assintosa deveria sim por que não? aqui o Carlão o grande Carlão mandou aqui bom programa pra nós sempre participando e o Mancini do Estuário tô lendo aqui o Mancini tá no Corinthians mandou vários olha dizem até que São Paulo brigava por ele eu não acredito muito nessa informação né o Mancini do Estuário ele manda pra mim uma grande mensagem aqui me elogiando bastante pô agradeço o Mancini já respondi uma parte pra você aqui muito feliz tá pelos elogios muito obrigado jovem Leonardo se o Cuca sair temos Marcelo Fernandes ou não é o Márcio da Praça Palmares olha essa discussão é boa viu dependendo do cenário Marcelo Fernandes fez um bom trabalho no Santos dependendo do cenário o problema é que eu particularmente depois quem quiser opinar pode opinar eu acho o seguinte técnico técnico que é o efetivo da equipe próprio do Santos próprio o Marcelo Fernandes ele é o que hoje ele é da comissão técnica fixa do Santos pronto achei a palavra as palavras então eu acho que esse tipo de treinador ele não pode assumir o profissional só por um ou dois jogos ou três no máximo até porque ele optou né foi uma decisão quando ele assumiu o Santos foi campeão paulista ele optou por ser um técnico auxiliar né isso ele optou por isso ele tinha de mercado não diga-se de passagem porque o Marcelo é competente ele havia acabado de vencer um paulista e certamente deve ter pintado a ele algumas oportunidades é aconteceu mesmo com certeza ele recebeu algumas algumas propostas ou no mínimo sondagens inclusive uma do Goiás e ele optou por ficar no Santos na condição de auxiliar então é isso que eu penso acho que o Marcelo Fernandes ele é muito importante pro dia a dia do Santos e pra ficar um grande período se começa a assumir toda hora e voltar assumir toda hora e voltar cria um desgaste que é totalmente desnecessário já que ele é um cara de confiança é da cidade né tem um salário razoável né pra ser auxiliar né um salário que é bom pra ele bom pro Santos no meu entendimento né e se ficar assumindo e voltando saindo e voltando é ruim pros dois porque uma hora uma hora ele engata em uma boa sequência de jogos aí se transforma em técnico definitivo e quando vai mal no primeiro né tropeço aí o Santos tem que fazer o que? tem que demitir né ou vai rebaixá-lo de novo é ruim na nossa lista aqui de possíveis técnicos o Paulo Francisco da Encruzilhada ele é São Paulino e dá um conselho pro Santos contratem o Diniz ah um conselho bom esse né olha que eu não duvido que um dia o Fernando Diniz dirija o Santos não creio que seja agora também não duvido não ele trabalha com jovens é time que ataca bastante de posse de bola até combina né não duvido o José Roberto da Silva ele é de São Paulo hein Jardim Vaz de Lima meu Deus do céu o Cuca tem que ser demitido por justa causa ele levou pro Porto Alegre o Laércio o Jean Morton Jean Morton Arthur Gomes e Thailson até que não entende nada de futebol sabe que esses jogadores não tem a mínima condição de jogar no Santos mas eles estão lá né eles estão no elenco eles são os jogadores do elenco do Santos são profissionais e a culpa aí nesse caso não é do técnico é o que tem o Fábio rapidinho antes do intervalo o Bin Laden tá perguntando pra você é MC? Alexandre Bin Laden da Vila Matias não sei se é o MC mas se for vou convidar ele pra vir aqui no programa cantar pode ser na sexta-feira que a gente tem uma audiência mais flexível por causa do final de semana eu já vi o Bin Laden nas redes sociais grande sujeito muito carismático ele teve ainda os Estados Unidos vetada sabe por quê? porque é o Bin Laden exato queria fazer show nos Estados Unidos só isso ele falou que não é o cantor não não é o cantor nem o terrorista é é santista santista é o Lázaro o Bin Laden da Vila Matias que não é nenhum terrorista nem nada ele quer saber se o Vila do Ceará tá na Mira do Santos e se o Luiz Felipe do Bragantino não seria uma boa para o Peixe ah é tá tranquilo e favorável né Bin Laden o Vila é um cara que a torcida do Santos pede muito o Marinho já fez até um pedido explícito nas redes sociais né porque jogou no Ceará tem amizade com o Vila mas negociação de fato não existe e o Luiz Felipe eu acho que é um nome interessante desse time do Bragantino é um rapaz que tem se destacado principalmente depois que o Barbieri acertou o clube é mais uma questão de opinião do que informação mas também não tá no radar do Santos não pelo menos o que consta de informação pelo menos que eu tenho de informação agora em relação ao Vila é muito mais papo de rede social de torcedor pedindo e essa brincadeira que o Marinho comprou depois que o Santos foi eliminado da Copa do Brasil e tudo mais o Vila fez o gol da eliminação do Santos da classificação e consequente classificação do Ceará mas de negociação concreta não até porque o Santos não tem dinheiro tá vivendo aí mais dias difíceis de transfer banho então o conto se eu não se resolver não adianta fala-se de Bozelli fala-se de muitos outros nomes o Santos hoje não pode contratar tá certo aqui o Jair José Menino falando página virada vamos falar de outras coisas chega o que passou passou será que o Santos vai sofrer com o fato de não poder contratar vai já está sofrendo Sérgio de São Vicente o Alexandre deu PEC lá da Vila Belmiro ele tem que fazer de tudo para continuar com o Cuca visto o grande desempenho mas precisamos de reforços é verdade tem um aqui que toca banjo e violão deixa eu ver aqui Jesus Emílio ontem ele mandou vídeo aqui vamos fazer aquele samba eu gosto de samba eu toco um pandeirinho de leve um surdão pandeira e surdo todo mundo toca isso você acha tocar pandeira é fácil você está de brincadeira facílimo quero ver você tocar todos os tipos de samba que tem no pandeira aí eu quero ver se você é bom tá bom cada um tem uma batida querido Ricardo Pérez que é especialista pode depois mandar um vídeo para nós é especialista em pandeiro e ele só toca em pele de couro de boi não usa couro artificial mas eu era meio ruimzinho no pandeiro o Leonardo da Oceã melhor programa de esporte do mundo o Lázaro faz cosplay de Buzz Lightyear ao infinito e além ao infinito e além com certeza alguém precisa cobrar o Arzur o Arzur agora também entrou na baila bem-vindo bem-vindo o Arzur é o seguinte a fama tem consequências tem consequências enquanto você treinava os goleiros ninguém falava nada que você era o melhor treinador e goleiro do Brasil ninguém falava nada agora quando o goleiro errar bem-vindo bem-vindo ao outro lado o lado da vidraça que é o que a gente sofre aqui também de vez em quando Sérgio São Bernardo do Campo alguém na mesa acreditou nessas contusões de Marinho Soteldo? do Marinho de fato ele a gente viu o que aconteceu dentro de campo agora o Soteldo eu fiquei com sérias dúvidas eu vou dizer uma coisa que eu nem ia dizer mas já que o telespectador levantou a questão é muito leviano a gente fazer esse tipo de acusação não dá pra afirmar não dá pra afirmar mas me causa uma estranheza eu confesso que quando eu recebi também conhecimento dessa informação de que o Marinho por essa contusão já explicada pelo Fábio e o Soteldo pelo desconforto muscular eu sem nenhum tipo de informação sem nenhum tipo de mas pela experiência no futebol em cobertura de time de futebol fiquei um pouco curiosa com a pulga atrás da orelha o Efigênio Filho grande abraço para o Efigênio Filho é o único santista que mora na zona leste de São Paulo o único? a torcida jovem fica lá tô brincando quase os corintianos como é que vai ter um não tem um único santista em nenhuma cidade do Brasil não existe mas o grosso da torcida do Santos em São Paulo fica na zona leste se o Marcos Rocha tivesse tomado cartão quando fez falta no John seria expulso no lance do Cuca daqui a pouco a gente volta falando mais do Santos Futebol Clube do Campeonato Brasileiro e tem a bomba do Fábio Laza eu não sei se é uma bomba atômica se é um traquezinho ou se é uma bela de uma notícia de uma informação sobre o São Paulo voltamos já já e vamos descobrir hoje volta com Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV a gente tem muita participação hoje aqui muita eu não vou conseguir ler todo mundo não Léo pelo amor de Deus não vai dizer que é o Felipão que está sendo sondado já sofremos demais Paulo Francisco São Paulino da Encruzilhada eu não sei quem vai falar isso é o Fábio Lázaro o Toninho Pintor de Manguaguá grande abraço para o Toninho o Santos tem agora dinheiro para quitar dívidas e contratar novos jogadores não, não tem boa noite o Santos não pode contratar está impedido ainda Cleiton Maitá São Vicente sim está impedido Eduardo Aune acho que é isso o Santos não pode se o Santos não abrir o olho vai ter dificuldades em 21 vai perder vários jogadores e não terá dinheiro para repor um abraço aqui para o Alex também está mandando um monte de áudio aqui não posso ver e o Jefferson Nogueira já está aqui olha lá falei para ele está ligadinho sensacional vamos lá Fábio Lázaro que notícia é essa do tricolor que você tem na noite de hoje terça-feira quarta-feira já meia-noite e sete São Paulo tem buscado seu novo treinador depois de demitir o Fernando Diniz e o nome que eu vou dizer aqui agora é informação que eu tenho que ter uma reunião ontem entre o homem forte do São Paulo o Belmonte o Carlos Belmonte fala do Belmonte e esse treinador que não é hoje o primeiro da lista do São Paulo Guilhermo Esqueloto ontem houve uma reunião informação que eu tenho houve virtualmente uma reunião entre o Carlos Belmonte e o Esqueloto e virou um nome em pauta para o São Paulo aí o treinador argentino mas ainda sim o primeiro nome do São Paulo é do Miguel Andio Ramirez embora o Miguel Andio Ramirez esteja acertado para o Inter o São Paulo tenta atravessar essa negociação principalmente porque o Abel Braga está bem no Inter tem tudo para ser campeão brasileiro e aí o São Paulo tenta atravessar só que hoje a demissão do André Vilas Boas do Olimpíde de Marseille fez com que o nome do André Vilas Boas ganhasse força no São Paulo a cúpula a cúpula de São Paulo gosta muito do Vilas Boas não é a primeira vez que o português é sondado e a forma que o Vilas Boas até saiu do Marseille foi até um tanto quanto atípica ele não concordou com a contratação do jogador então pediu o bonezinho dele e saiu e foi embora é o nome que ganha força com São Paulo em relação ao gosto dos dirigentes então o Miguel Ramirez é um primeiro nome o Vilas Boas ao segundo mas houve a informação que eu tenho houve uma reunião entre o Carlos Belmonte que é um homem forte do Júlio Casares presidente do São Paulo com o Guilhermo Esqueluto então é o nome que entra no radar mas enfim foi uma conversa foi um bate-papo foi uma pode dizer que a negociação foi aberta mas que ele não é o primeiro nome da lista mas é o primeiro nome que conversou oficialmente com a cúpula são paulina legal Lázaro obrigado pela participação no programa de hoje vou te dispensar já a gente continua aqui os comentários você trouxe todas as informações do Santos pode agora descansar comer sua pizza e você volta na semana que vem tá bom? comer aquela pizza com alquim gel gostosa forte abraço forte abraço Leonardo para o pessoal da mesa Denise, Halley e também para o Wagner Federico até a próxima forte abraço e na semana que vem eu volto presencialmente só para avisar o pessoal não ficar com medo eu não estou com Covid eu estou bem não estou com Covid não tenho nenhum sintoma meu teste deu negativo senão eu não conseguiria entrar no Maracanã só que é uma forma de precaução aí depois de uma semana no Rio de Janeiro e o contato aí com o mundo de cobertura e com aglomerações da vida porque toda uma cobertura como essa então para vocês não se preocuparem não estou com Covid eu queria entender o que significa aglomerações da vida aí no Rio de Janeiro Fabio Lázaro pois é pois é gente um forte abraço até a próxima valeu valeu está aí então Lázaro trazendo a informação que Guilherme Guilhermo Barros Esqueloto que tem um irmão gêmeo que tem o mesmo sobrenome evidentemente que treinou o Boca em 2018 chegou a final da Libertadores depois de eliminar o Palmeiras na semifinal é também nome no São Paulo que vive um período de especulação e de sondagens normal o São Paulo sonda o jornalista diz não quer dizer que ele vai ser o treinador de São Paulo Esqueloto que está mal lá no Galaxy ele é técnico do Los Angeles Galaxy vem tomando surra atrás de surra do Los Angeles FC não faz um grande trabalho lá nos Estados Unidos o Esqueloto agora o técnico português que o Lázaro trouxe a informação o Vilas Boas o Vilas Boas ele tem mercado na Europa eu acho muito difícil ele vir para o Brasil agora tudo indica que o próximo técnico de São Paulo será um estrangeiro porque todos ouviram também falar em Hernan Crespo Thiago Nunes pode ser também o único brasileiro que está nesse hall a gente também não sabe se por exemplo se houver uma confirmação de dispensa do Venato Gaúcho pelo Grêmio dispensa não de fim de contrato também não sabe se pode virar ou Rogério Sene no Flamengo ou Rogério Sene eu acho que o Flamengo vai ser campeão para a alegria do nosso querido Dantas lá do José Menino eu ainda aposto no Inter eu acho que o Flamengo vai ser campeão e aí o Rogério vai ficar lá mas tem muita coisa para acontecer exatamente eu não apostaria muito no Renato Gaúcho porque eu acho que como a final da Copa do Brasil vai ser lá em março o Grêmio não vai dispensar antes o Renato Gaúcho sim sem dúvida e se ele for campeão provavelmente também não o Elias da Praia Grande fala o programa está top mesa boa e o home office também que é o nosso querido Fábio Lázaro o Rogério Ruas da Aparecida em Santos deixa eu vou primeiro fazer o seguinte Rogério Ruas eu vou ler primeiro a sua mensagem que é mais longa e depois do intervalo eu faço eu faço um resumo aqui para passar para o torcedor está vendo a sua pergunta e a sua explanação eu vou fazer o seguinte nós temos o que no próximo bloco o jogo de hoje e os gols do Flamengo de ontem a gente vai conseguir passar está esquecido o Léo tem uma notícia super fresquinha aí das sereias das meninas manda a bala Denise é o seguinte seis sereias da vila foram convocadas para a seleção brasileira feminina sub 20 seis o técnico Jonas Urias chamou a lateral Bruninha as meias Laura Valverde a Luana Nicole Marucci e as atacantes Gi Fernandes e a Ana Luisa as meninas foram convocadas para um período de treinos na Granja Comari em Teresópolis entre os dias 15 e 24 de fevereiro notícia fresquinha passada pelo Vitor Anjos que sempre passa as notícias das sereias da vila aí para o pessoal da imprensa então já peguei aqui a informação para passar em primeira mão também para o nosso telespectador do Esporte por Esporte informação já oficial então o Santos com jogadoras convocadas para a seleção brasileira hoje volta com Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV coloca o campinho do Corinthians o Corinthians joga amanhã pelo Campeonato Brasileiro o jogo as 21 e 45 e Corinthians tentando sair dessa posição de 45 pontos em que encontra o Sil Santos também Cássio Fagner Gil Bruno Mendes o Gemerson ainda machucado e Fábio Santos Cantillo e Gabriel ou Cantillo e Gabriel Gustavo Silva vulgo Mosquito Luan porque Otero está com Covid-19 apesar que Otero volta deve ficar no banco de reservas Matheus Vital e Jô esse não é Jô esse é Jô é isso né Raleiro não é Rô é Jô não é Rô e o Cazares não joga e o Cazares não joga porque tem uma contusão muscular coloca os gols aí de Palmeiras e Botafogo Botafogo e Palmeiras Palmeiras e Botafogo se enfrentaram hoje num jogo horrível no Allianz Parque o Palmeiras sai na frente com o Emerson Santos 1x0 Emerson Santos que se machucou não sei se já saiu alguma notícia sobre isso mas pode até ser cortado do Mundial aí o contra-ataque vocês vão ver o gol que o Willian deixou de dar para o Breno Lopes incrível ele não só perdeu o gol como ele deixou de dar para o Breno Lopes é incrível o Palmeiras empatou o jogo com a do Willian pelo amor de Deus por que não passa para o lado totalmente ridículo esse lance do Willian muito fominha e aí o Lucas Lima naquele mundo de Bob que ele viu pode crer roubaram a bola dele vou combinar e aí sai um golaço que pancada golaço sem chance para o Everton Palmeiras 1 Botafogo 1 Botafogo se perder na próxima rodada está matematicamente rebaixado para a Série B que terá também o Cruzeiro no ano que vem provavelmente o Goiás e até mesmo o próprio Curitiba Tiago de São Vicente fala aqui todo mundo fala da final Palmeiras e Bayern mas a equipe do Tigres é forte tem o Gignac que é o centroavante muito acima da média Halley já aproveita no seu destaque final e fala sobre isso é isso a final da Conca Champions foi justamente Tigres do México contra o Los Angeles FC foi uma partida bem interessante bem legal de se acompanhar e o Los Angeles ele saiu na frente e o Tigres teve forças para virar inclusive com gols do Gignac então sem dúvida alguma é uma equipe bem trabalhada treinada pelo Ferrete brasileiro que está há muitos anos lá no México então o Palmeiras vai ter trabalho sem dúvida alguma na semifinal ao meu ver entra como favorito mas vai ter trabalho e na final contra o Bayern aí azarão ao meu ver vai ter grandes dificuldades para passar pela equipe alemã se mantiver o futebol que foi apresentado na final diante do Santos quero mandar um grande abraço para o Leonardo que estava lá comigo obrigado opa teu xará teu xará que estava lá comigo lá no Rio de Janeiro o Matheus também que estava comigo toda a galera que foi prestigiar lá o nosso trabalho também foi me parabenizar cumprimentar um grande abraço a todo mundo foi muito legal fazer essa cobertura lá no Rio de Janeiro um grande abraço até a próxima um abraço para o José Roberto da Silva lá do Jardim Vaz de Lima ele pede aqui uma entrevista com o presidente do Santos vamos providenciar Denise muito obrigado pela participação uma boa noite e até a próxima vira logo muito obrigada Leonardo Fontes eu que esse ano completo 13 anos aqui nessa bancada foi trazida pelo nosso querido saudoso nosso maravilhoso Armando Gomes que de onde estiver está olhando aqui para nós e há 13 anos ele me deu essa oportunidade e por conta disso também é que eu fico indignada com as posturas ainda que a gente vê em relação às mulheres falando de esporte as mulheres praticando esporte e é esse é o meu destaque final é dizer que nós mulheres estamos tendo cada vez mais espaço porque estamos também conquistando esses espaços e também temos alguns padrinhos como Armando Gomes que foi sempre meu padrinho meu querido e um grande abraço a todos e eu estou sempre à disposição com certeza Denise um grande abraço para você Zé Laurindo um grande abraço para ele também sabe o que o Dantas do José Menino falou Wagner que o Flamengo vai ser campeão não falou que não é mesmo eu acho que ele é do contra é como assim não vai ser campeão qualquer coisa que a gente fala do Flamengo é que ele reclama hoje que eu falei que o Flamengo vai ser campeão ele reclama também então o Dantas o Inter vai ser campeão fala aí seu destaque final Wagner não eu vou dar o destaque para o time do Grêmio adversário do Santos amanhã lá em Porto Alegre se o Santos está cheio de problemas com as saídas em definitivo de Veríssimo Pituca ausências dos seus dois principais jogadores Marinho e Soteudo o Grêmio vem com um time completo o Grêmio que teve alguns jogadores suspensos machucados no último jogo contra o Curitiba poupou alguns jogadores também vem desta vez com um time completo e não tenham dúvida vem cheio de gana para se vingar do Santos que eliminou o Grêmio nas quartas de final da Libertadores que seja um bom jogo e boa sorte muito boa sorte ao Santos que terá muito trabalho para vencer novamente a equipe gaúcha Leonardo boa noite até amanhã obrigado Wagner até amanhã 30 segundos aqui para falar do Caio Azeveiro da Ponta da Praia eu leio todas as mensagens não vai dar para falar no ar mas eu leio todas as mensagens tem também aqui rapidinho o Davi do Maitá Davi que tem o nome do meu filho o Adriel de Santos perguntando se o Santos não precisa ter um patrocínio forte precisa todo mundo precisa Mancini mandou mais mensagens aqui o Elias da Praia Grande deixa eu ir lá para o começo do programa o Marcelo ele é do Guarujá ele gostaria de saber se o Copete vai continuar no Santos isso é uma grande novela o Sidney do Gonzaguinha que é o lisca doido no peixe e amanhã o Grêmio vai humilhar pesar e deitar e rolar em cima do Santos a Denise do Gonzaga não, essa é do Gonzaga você não é do Gonzaga, né? o Koji de Guarulhos um abraço para você também gente, chegamos ao final do Esporte por Esporte amanhã com mais participações com mais novidades e também com tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e o jogo entre Santos e Grêmio voltamos tchau a bola rola leve e solta por aqui olha nesse time só tem fera a equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera a bola rola a bola rola leve e solta por aqui olha nesse time só tem fera a equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera aqui o compromisso é com a verdade a nossa autenticidade vem da nossa independência por isso é que o Esporte por Esporte joga ali pro bate forte e é líder de audiência a bola rola